Oi malta, bem-vindos a mais um Vlogmas aqui no canal. Este é o Vlogmas número 4. E no dia de hoje, como vocês podem ver aqui no título, nós vamos... É mais um Vlog de compras de Natal, se bem que não é de tudo. Mas muitas coisas nós vamos comprar no dia de hoje e vamos tentar gravar para vocês. E é isso. Se tens estado a gostar deste Vlog, mas se bem que ainda começou há muito pouco tempo, deixa o teu like, dá aí uma força, subscreve o canal para crescermos e sermos uma família cada vez maior. Comenta, dá o teu feedback, partilha com toda a gente, já sabes aqueles recados de sempre. E, obviamente, passar nas nossas redes sociais, nós os deixamos sempre aqui a passar. Nomeadamente o Instagram, o TikTok e o Pinterest. Neste momento são quase sete e meia. O Sérgio saiu do trabalho às sete, eu hoje estou de folga. E nós vamos novamente ao clube. Nós estivemos lá no Vlogmas número 2. Vou deixar aqui em cima, se ainda não o viste. E nós hoje temos algumas coisas para comprar. Da outra vez foram mais coisas de decoração para nós terminarmos aqui a árvore de Natal e a casa. Mas no dia de hoje nós vamos comprar alguns presentes. Alguns deles vão ser muito úteis para uns vídeos que nós vamos ter aqui durante este vlogmas, durante este mês. Vamos ao Lush. Vamos a ser uma série de sítios. E vocês vêm connosco. E depois nós, quando chegámos a casa, vamos mostrar-vos tudo aquilo que comprámos. Malta, já estamos aqui no Colombo. Está cheio. Vamos tentar entrar na Primark e ver se vamos conseguir filmar algumas coisas, não é? Vamos tentar. Ai malta, quase não derro, estou com a boca de sica da máscara, toda vermelha. Quase que não deu para gravar nas lojas. Filmei ali um bocadinho à porta da Primark na fila. Mas só fomos mesmo à Primark e depois fomos à Lush. Muito fast. De resto, estamos a vir embora. Também há saída do trabalho, com estes horários restritivos da pandemia. Fica muito difícil fazer compras de Natal assim, em cima do joelho, não é? Por exemplo, a Primark não faz vendas online. Por isso, se quiseres alguma coisa, tens mesmo que ir à loja. E é isto, malta. Maltinha, já estamos em casa. Dois sacos. E agora vou-vos mostrar o que é que comprámos. Algumas coisas que estão aqui, não podemos mostrar porque vão aparecer noutros vídeos. Mas a grande maioria, vamos lá. Então, a primeira coisa é para a árvore de Natal. Isto foi de 3€. Nós íamos comprar dois. Mas fica mais giro ficar assim... Suca da nação. Comprei estas pantufas mega fofas. Natalícios, obviamente. Foram 4€. E elas têm um ar mega fofo. Chocolates. A Primark agora, ultimamente, tem sempre estes chocolates da Kitcare. 80 cêntimos cada um. E nós trouxemos 4. Sério. Não se pode ter nada. Uma pessoa, se quiser uma coisa para o Natal, não pode. Comprámos este pijama para o Sérgio, da Kellbox. Foi 16€. Muito gira. É de calças. E canisalmada comprida. E foi. Comprámos pijamas para mim. Comprei este, assim, do Mickey. Este foi 7€. Eu andava à procura de pijamas, mas como não encontrei, foi rolada a camisa de dormir. Não é, amor? Comprei outro destes. E este aqui, que tem uma frase que diz, Do more what makes you happy. No caso, é claramente a nossa forma de ver as coisas. Comprámos cordel, que fomos precisar para um vídeo. Isto não está mal. Comprámos toalhas cá para casa. Porque precisamos. Estas são as pequenas. 5€ cada uma. E depois, como fomos ao Lush, eles deram-nos uma amostra. Isto eu posso vos mostrar. E deram-nos um cartão. Que por acaso nós não sabíamos que eles faziam isto. E que através deste cartão, nós com este QR Code, vamos dar diretamente ao WhatsApp. E podemos tirar dúvidas sobre os produtos e a forma como se utiliza. E também é possível fazer encomendas para não estarmos na fila agora com o Covid, o que é espetacular. E aqui isto. Eu pedi uma amostra de um esfoliante para a boca. E no caso este, cheira maravilhosamente bem. E o melhor de tudo é que se pode comer. Pois é, malta. Não é para comer às colheradas, como disse a senhora da loja. Mas ele, se tu espalhares na boca, exatamente para hidratar agora com a máscara e tudo, super vale a pena. Se comeres, não tem mal nenhum. Porque é comestível. É a base de açúcar. É a base de açúcar. Oi, malta. Decidi juntar-me à festa. É verdade. Olha, podes mostrar isso. Acho que é a única coisa da Lush que podemos lhe mostrar. Sim. Só para acrescentar, o esfoliante que nos deram da amostra. Explicar-nos que ele é feito à base de açúcar. É a base de jojoba. Jojoba. Não sei muito bem pronunciar. E depois tem o sabor. Ou seja, todos os ingredientes que dão o sabor aqui ao esfoliante. E é por isso que se pode comer colar. Ah, é mesmo muito bom. Sempre com a atenção de que não se deve comer à colherada. As senhoras explicaram-nos na loja que não há o ano inteiro, mas sim todos os natais. E é mesmo só uma edição que é uma linha de natal que eles lançam e que cheira maravilhosamente bem. E esta é a Gel Dust. Tem vários tamanhos. O nosso que temos foi o mais pequeno. 100 gramas. E foi 6,95%. Sim, o grande de 1 kg é 36, qualquer coisa. E ele tem brilhantes. Eles têm uma panóplia de coisas desta gama. Inclusive é amaciador de corpo que parece assim um pó, uma coisa assim. Que faz exatamente a mesma coisa... Ai, estou a ser brilhantes. Faz a mesma coisa que o amaciador do cabelo, só que o corpo. E este aqui é o Snow Fairy, por isso se forem alas, experimentei cheirar. Cheiro é muito bem. Se não mesmo eu vou comprar cheiro, porque o cheiro é fantástico. Próxima coisa. Toalhas grandes. Toalhas. Graças a Deus. Em azul e verde. E depois, por último, não podemos mostrar. Vai para o outro vídeo. E pronto, no fundo, estas foram as nossas compras de hoje. Mas aquilo que deu, não é malta? Porque o tempo também é muito escasso. Sim, porque a malta aqui trabalha até uma certa hora. Depois do tempo de chegar a casa, trocar a roupa e sair a correr. Para poder fazer as coisas rapidamente. É verdade. E escanceia porque fechava às 10. Pois, porque antes o Colombo e os centros comerciais fechavam à meia-noite. Por isso, mesmo que se estivessem às 6 ou às 7, ainda tínhamos 4 horas ou 3 horas para poder ver as coisas. Sim, mas no fundo foi isto. As outras coisas, vocês vão ver no outro vídeo. Mas, por destas, as nossas compras de hoje, pensávamos que ia ser mais, mas lá está o tempo de descansar. Malta, não se esqueçam de fazer as vossas compras sempre em segurança, em metros de distância, de distanciamento social. Ah, sim, por favor. Sim. Eu já não estou a aguentar. Sim. Pulo pelo amor da santa. Zelém pela vossa saúde e de quem é mais próximo de vós. Ou então façam compras online, que se calhar é muito mais seguro. É da mesma forma segura, exatamente. Cada vez as lojas estão a apostar mais no online. Sim. Infelizmente, marcas como a Primark não a lotaram. Não sei se um dia, hipoteticamente, podem pensar em fazê-lo. Mas, cada vez as lojas estão mais a apostar no online. Até o comércio tradicional já está a apostar também no online. E, por favor, protejam-se. Não andem em cima das tesouras. Usem a máscara como deve de ser. Porque isto não é um acessório de moda, é um acessório de proteção. Ok? E é isso, malta. Nós não estamos aqui para vos dar uma lista moral, mas é só uma dicasinha para não andarem em cima uns dos outros. Porque, malta, o Colombo estava surreal, muito pior do que se estivéssemos fora de uma pandemia. Espero que tenham gostado deste vídeo. Desculpem este recadinho aqui, este desabafo, mas nós temos esta relação próxima com vocês e acho que vocês também nos dão liberdade para expressar a nossa opinião. Sim, no fundo é um pouco aquilo que nós sentimos. E até ao próximo vídeo, que é amanhã já. Espero muito que estejam a gostar. Um beijo. Tchau, tchau. E aí